Aten que ser Pulo a subir o gesticulo Rodopio e vou girando Vou girando até cair no meio fio Olho pra você e sorrio Mas você não dá um pio Na verdade eu fiz de tudo, você não viu Você não viu, você não viu Tá provado que não viu Eu dei um grito e um rodopio Mas você se distraiu É que eu estou achando Que tem mais do que isso Você deve estar vivendo Um momento difícil Um momento que não quer compromisso É isso Como que eu não me toquei muito antes Daqui a pouco você terá Seus momentos sadios Querendo de volta Os meus rodopios Ah, tem que ser Tem que ser Hoje que eu vim Que eu vim com tudo Que tem Que tem a ver com você Você nem sabe que sim Que simplesmente é assim Assim que vejo você Você é de frente pra mim Eu me arrepio Grito, pulo, a subir o gesticulo Rodopio e vou girando Vou girando até cair no meio fio Olho pra você e sorrio Dessa vez você me viu Tá na cara, pois você também sorriu Você me viu, você me viu Pois você também sorriu Agora vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Você me viu, você me viu Pois você também sorriu Agora vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Ah, tem que ser Hoje que eu vim com tudo Que tem a ver com você Nem sabe que simplesmente É assim que vejo Você é de frente Pra mim eu me arrepio Grito, pulo, a subir o gesticulo Rodopio e vou girando Vou girando até cair no meio fio Olho pra você e sorrio Dessa vez você me viu Tá na cara, pois você também sorriu Você me viu, você me viu Pois você também sorriu Agora vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Você me viu, você me viu Pois você também sorriu Agora vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Você me viu, você me viu Pois você também sorriu Agora vou contar pra todos Vou espalhar pelo Brasil Música